Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, eu quero ouvir! Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, com o Balanço Geral. A partir de agora, você já sabe. Jequitão e Mucuri, Vale do Aste, Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícias qualizadas em entretenimento. Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Nós somos parte desse time. Vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Isso, comigo aqui. E você aí, parceria que deu certo, não me abandone. Vem comigo, terça-feira, 18 de abril de 2023. E o BG já está com imagens ao vivo nas lentes dele. Hector Nascimento Samurai, esse é fera, hein! Mostrando o Pico da Bituruna. É visto ali a partir da Praça Júlio Soares, conhecido como Praça da Ilha, né? Na Ilha dos Araújos. O doutor daqui a pouco vai tomar aquela água de coco por minha conta, que eu vou fazer o pix pra ele. É ela! Buscou a imagem, que imagem top, hein, Jairão? Olha só, rapaz! E tá mostrando até a nossa câmera lá no topo, né? É, tem uma câmera lá também, tá achando o quê? Olha só, que fotografia bonita desse moço! Valeu, Hector Nascimento! Aí, ó! É, aí tem a SEMP. Aí você deixa lá, olha! Aí eu vou te contar um negócio. Aí manja, aí manja! Valeu, doutor! Obrigado pelas imagens! Viva Valadares, viva Pedra Negra e Bituruna, viva Hector Nascimento! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando aí a região do bairro Vila Bretas. Nosso Deus, olha lá na Monier! Tá pior do que ontem, olha lá, mas tipo assim, é cinzento que fala, Jairão, aquele ali? Hã? Su Deus, será que tá quente lá fora? Deve tá bem abafado, né? Ah, tá abafado. 35 graus de temperatura, é, uai? É, uai! Umidade relativa do ar varia entre 35 e 94%. La Monier fica assustado, 35 graus, La Monier! Aqui em Valadares é um sol pra cada um. Você que tá chegando aí pode pegar o seu, tá? É, é, é! Vem comigo que tem informação no ar, aí o balanço tá cheio, ó!